De início, nós recebemos informações, né, via Rotam Denúncia, pelo 99532-3734, mais uma vez a sociedade aí contribuindo com o nosso trabalho, com a segurança pública da nossa cidade. Nossas equipes, então, se deslocaram pra esse imóvel no São Judas Tadeu. Lá chegando, fizeram um adentramento tático e abordaram lá duas pessoas, sendo uma mulher e um homem. Foi feita uma busca, né, neste imóvel e localizado aí na posse dessas pessoas, cinco tabletes de maconha. Durante a entrevista, eles confidenciaram as equipes que haviam mais drogas no setor Goiânia 2 e em outro condomínio. As equipes de Rotam, então, se dirigiram até lá e efetuaram uma apreensão de mais entorpecente, totalizando aí aproximadamente 10 quilos de maconha. Lembrando que ambos possuíam passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Não tinha como desculpar, né, não tinha uma outra resposta no seu tráfico, mas tentaram falar alguma coisa, justificaram? Bom, é o seguinte, essa mulher, ela trabalhava aí pro... trabalha, né, agora tá falando de circulação, mas trabalhava pro marido dela, né, nessa atividade criminosa. Atuava aí no tráfico de drogas, amando aí desse seu parceiro e comparsa, que está dentro do sistema prisional. Então, ela fazia lá o depósito desse entorpecente, bem como a sua distribuição. Pois é, não teve jeito. Se vier alguma pergunta sobre esse caso, eu posso passar pro próximo, minha filha, porque aqui a ocorrência é uma atrás da outra. Já que a gente é ligada demais, deve ter ortopom o remédio, né, por isso que tá toda de boa aqui ao vivo da televisão. Eu te amo, já que já vamos passar pro próximo, porque a Rotam tá trabalhando, minha filha. Pois é, você não é de ver que a Rotam, atrás de uma denúncia anônima, foi parar lá em Jaraguá, a cidade próxima ali à Goianésia, por causa de quê? Duas moças, duas mulheres saíram daqui, Silvia, armadas até os dentes. Aí, o que que acontece? Vamos saber agora o que que aconteceu lá. Vocês foram até Jaraguá atrás das armas. Exatamente. Bom, nós recebemos novamente informações, né, por meio do Rotam denúncia, de que duas mulheres estariam guardando armamentos aí para faccionados, para criminosos faccionados. As equipes de Rotam, então, se deslocaram ao endereço indicado nessa denúncia. Lá chegando foi feito o adentramento e no interior desse imóvel haviam duas mulheres que estavam com essas duas armas, sendo uma pistola e um revólver. Foi realizada aí a prisão dessas mulheres, bem como a apreensão desse armamento e valores em espécie. E elas estavam trabalhando para facção, era um serviço qualquer ou elas eram faccionadas? Bom, elas estavam a serviço da facção, né, segundo elas eram faccionadas, mas não há como eu afirmar isso aí de uma forma peritória. Tudo depende de uma investigação. O que que foi aprendido com elas, além das armas, mais alguma coisa legal? Isso, balanço de precisão, dois carregadores dessa pistola, bem como valores em espécie, reais, euros.